f de x é igual a 7x menos 5. g de x é igual a x ao cubo mais 4x. Depois, pedem-nos que determinemos f vezes g de x. Antes de mais, temos de perceber que esta notação, f vezes g de x, refere-se a uma função que é o produto de f de x com g de x. Assim, por definição, esta notação significa f de x vezes g de x. Depois, só temos de substituir f de x por esta expressão e g de x por esta e multiplicar as expressões algébricas. f de x está aqui e g de x está aqui. Vamos fazer isso. Isto será igual a... Vou voltar ao cor de laranja. f de x, que é 7x menos 5, vezes g de x, que é x ao cubo mais 4x. Estamos a multiplicar duas expressões, cada uma com dois termos. Podemos usar o método PFDU, se quisermos. Eu, pessoalmente, não gosto deste método, porque podemos esquecer-nos do que estamos a fazer. Esse método consiste, no fundo, em usar a propriedade distributiva duas vezes. Por exemplo, pegamos nesta expressão, independentemente do que estiver aqui, quer tenhamos aqui um 9, um a, um x, neste caso temos 7x menos 5. E vamos multiplicá-la por esta expressão. Vamos multiplicar isto por cada um destes termos. Quando multiplicamos 7x menos 5 por x ao cubo, dá... Vou escrever assim. Dá x ao cubo vezes... Não, vou escrever de outra maneira. Dá 7x menos 5 vezes x ao cubo, vezes x ao cubo, mais 7x menos 5, mais 7x menos 5, vezes 4x, vezes 4x. E agora voltamos a usar a propriedade distributiva. O que distribuímos não costuma aparecer do lado direito, mas é precisamente a mesma ideia. Também podemos pôr o x ao cubo aqui. Ao distribuirmos, multiplicamos x ao cubo por 7x e por menos 5. x ao cubo vezes 7x é 7x elevado a 4. x ao cubo vezes menos 5 é menos 5x ao cubo. Depois fazemos o mesmo aqui. Distribuímos 4x por 7x. 4x vezes 7x é mais 28x ao quadrado. E 4x vezes menos 5 é menos 20x. Vejamos se conseguimos simplificar isto. Só temos um termo de grau 4, um termo de grau 3, um termo de grau 2 e um termo de grau 1. Isso significa que não dá para simplificar mais. E já está. Este é o produto das expressões que definem aquelas duas funções, a f vezes guia de x. É uma nova função que resulta da multiplicação das outras duas funções. das duas funções que resulta da multiplicação. É uma nova função que resulta da multiplicação. e não dá para simplificar mais.